A Secretaria de Juventude, Cultura e Turismo, em parceria com o SEBRAE Araripina, a Oficina do Empreendedorismo, ministrada pelo palestrante Murilo Freire. A palestra reuniu jovens araripinenses e teve como objetivo incentivá-los a serem empreendedores. Além de discutir sobre o tema, o palestrante Murilo Freire frisou as qualidades de um bom empreendedor. Ele está lá naquele lugar de chefia, mas nem sempre ele é líder de sua equipe. E o líder é diferente de um chefe. Tem um líder que ele tem o poder de convencimento. A liderança tem o poder de convencimento. E, geralmente, sobretudo em pequenos negócios, o líder é o empreendedor. E vice-versa. O empreendedor daquele pequeno negócio é o líder daquele negócio. É a pessoa sem a qual aquele negócio não vai para frente. Ele é aquela pessoa que tem o poder de convencimento. Ele sabe fazer com que a sua equipe trabalhe em função do conjunto, do coletivo, da empresa, da associação, da ideia que foi gerada, da ação que se quer realizar. Ele vende a ideia e as pessoas mexem e organizam. Isso é ser líder. O líder, ele é capaz de convencer as pessoas da sua própria loucura. E ele precisa ter uma certa adaptabilidade. Saber escutar é fundamental. Saber se adaptar ao contexto. Qual foi a primeira rede social que a gente acessou? Orkut. Orkut. Antes do Twitter, foi o Orkut. Alguém acessa o Orkut? Ninguém acessa o Orkut. Eu não lembro nem a senda do Orkut. Ninguém acessa o Orkut, mas... Porque o Orkut não soube se adaptar às inovações das redes sociais. Ele não soube se adaptar. O Orkut ficou parado no tempo. Ele não soube gerar privacidade. Ele não soube adaptar diversas linguagens num único canal, num único meio. E aí, ele foi rapidamente superado no Facebook. O Facebook é blog, o Facebook é Twitter, o Facebook é Orkut, o Facebook é uma certa coisa. Eu me lembro de um caso de uma amiga que estava na Europa e colocou no Orkut, eu estou grávida, mas não conta para minha mãe. E aí, eu respondi, ela já sabe. Ela me colocou no Orkut. Todo mundo sabia que não tinha como ter privacidade, não tinha inbox. Uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples, ter um inbox para você guardar em privado para as pessoas. Tudo que você colocava ali era espalhado. Enfim. Mesmo que você seja apaixonado por sua ideia e acredite que ela pode revolucionar o mundo, é preciso ter a mente aberta. Porque se você não tiver a mente aberta, você vai ter que ficar fechado em si mesmo. Você vai estar fechado ao mundo. Você vai estar fechado às diversas direções que você pode seguir. Os diversos direcionamentos que você pode seguir. E você vai estar fechado ao fracasso, porque a sua ideia, ela vai se estagnar se ela ficar dependendo somente da sua diretividade. Você tem que alimentar a sua diretividade sabendo ouvir. E um líder, ele sabe ouvir. Porque um líder, ele é, antes de qualquer coisa, um gerenciador de equipe. E numa equipe, ele precisa saber... É... Pois eu estou até me antecipa, não é meu plano. Numa equipe, ele precisa saber... É... Atribuir funções. E ele precisa ouvir daquela pessoa que tem uma determinada função, qual é a realidade que ele está enfrentando. Para poder alimentar a sua criatividade. Porque a ideia, ela precisa estar se adaptando. A ideia inicial. Ela precisa estar se adaptando para poder estar atingindo os seus objetivos.